Estamos de volta com o jogo aberto Goiás e agora é hora de falar do Atlético que só volta a campo no dia 14 de setembro por conta da data FIFA, mas tem um jogador que está começando a ganhar espaço no time. Quem vai contar os detalhes dessa história é o Matheus Medeiros. Três meses no clube, três jogos disputados. Essa é a situação do meia Jorginho no Atlético. Aqui é minha casa, sempre foi minha casa, aqui todo mundo me respeita, então isso é o mais importante. Estou vivendo um momento muito feliz, realmente acho que é um dos momentos mais felizes que eu estou vestindo essa camiseta, porque jogar uma Série A, todo mundo quer jogar uma Série A. Foi o primeiro reforço na janela de transferências e depois de quatro meses parado, estreou na primeira vitória do Dragão em casa. Saiu do banco e cinco minutos depois, deu a assistência para o gol contra o Internacional. Diante do Juventude, sofreu o pênalti no último lance, a segunda vitória seguida do Atlético. Mas no último fim de semana, o rubro negro foi derrotado pelo Cruzeiro. Jorginho teve pouco tempo em campo no Mineirão. Sinal que o treinador mantém cautela na hora de colocar o meia para jogo. Olha, o Jorge, a gente tem conversado bastante com ele a respeito disso, então toda semana que abre a gente busca esse feedback desse atleta, até pela representatividade que ele tem, pela identificação que ele tem com o clube. Então é um atleta importantíssimo para as nossas pretensões. Tem naquele momento poucos segundos ali para tomar essa decisão. Então a gente entendeu que ali era o momento de fazer essa troca. O Jorge entrou, contribuiu conosco mais uma vez pelo teu talento, pela tua capacidade. Nessas três partidas, Jorginho completou uma média de 23 minutos por jogo. É pouco para um jogador que chegou para fazer a diferença. Enquanto isso, o Atlético vai se mantendo com o segundo pior ataque da Série A. Só 21 gols marcados até aqui. Então o setor ofensivo está pedindo reforço. E talvez Jorginho consiga colocar uma dúvida na cabeça do treinador, que terá duas semanas de preparação até o próximo jogo. Nessa questão ofensiva, na finalização, que a gente tem um pouco mais de eficácia na hora da conclusão, um pouco mais de tranquilidade. E nessa iniciação também, nesse início de jogo com o Ronaldo, a gente tem trabalhado, conseguimos boas conexões. E é claro que a gente vai procurar fazer ainda melhor, um pouco mais de velocidade, para que a gente possa chegar no terço final do adversário mais limpo, com mais velocidade, pegando o adversário mais desprotegido, para que assim a gente consiga concluir com mais eficácia e assim conseguir os resultados de vitória. Com todas essas explicações, Jorginho tem de ser titular na equipe do atleta. Não importa se está chegando agora, transição, no último terço, não importa nada disso que o Humberto Luzer falou. Tem de ser titular. Vamos ver agora o Zé Foster do Dragão? É, o Jorginho foi o primeiro recurso, inclusive, né? O Gonzalo Freitas, volante, ex-Monte Vidal, estava no Uruguai. O Janderson, ex-Ceará. Ião Tado, ex-LDU. Joel Campbell, que estava na Costa Rica. O Jorginho, que estava no CRB. Matias Lavaca, que é ex-Vizela de Portugal. Lacava, aliás, ex-Vizela de Portugal. Felipe Sampaio, zagueiro, ex-Tava no futebol da Bélgica. E o Rafael Haller, o Haller, é o ex-Nacional do Uruguai. Muitos gringos aí nas contratações do Atlético. Muito, vamos ver. Acho que são todas apostas, né? São todas apostas que eu não acredito que o serviço de inteligência do Atlético tenha ido, olha, vamos buscar aquele jogador. Isso aí é empresário que chega e fala, olha, isso aqui é legal, isso aqui é legal. E o Atlético está apostando. Agora, quem não pode apostar é a seleção brasileira. A seleção brasileira, que já está trabalhando lá em Curitiba, joga na próxima sexta-feira no Couto Pereira, contra a seleção do Equador. Você está vendo aí o momento da apresentação e reapresentação de alguns jogadores. O pessoal do Real Madrid está chegando hoje. Os trabalhos já começaram, isso tudo lá em Curitiba. E o Brasil, a gente vai mostrar aqui a agenda da seleção brasileira. São dois jogos e o Brasil não importa, tem de vencer essas duas partidas que tem pela frente. Por causa disso aí que você está vendo. Bom, a gente está vendo agora a agenda. O Brasil joga contra o Equador na próxima sexta-feira. Você joga às 10 horas da noite no Couto Pereira, lá em Curitiba. E depois, na terça-feira, dia 10, pega o Paraguai no Defensores Del Chaco em Assunção. Agora a gente vai colocar aqui a situação do Brasil. O Brasil está ocupando a sexta colocação. A Argentina, que nesta rodada pega o Chile em casa e a Colômbia fora, tem 15 pontos. O Uruguai tem 13, Colômbia tem 12, Venezuela tem 9. O Equador, que joga com o Brasil, tem 8. Então aí vem o Brasil na sexta colocação. Agora, porque nós vamos ter mais seleções na próxima Copa do Mundo, os seis primeiros se classificam. Mas se o Brasil não fizer o seu dever de casa, vai se complicar porque o Paraguai tem 5, o Chile também tem 5. E mais do que a pontuação, eu acho que as duas vitórias são importantes para a seleção brasileira, para ganhar confiança no trabalho do Dorival Júnior. Para ele começar a mostrar por que ele é o técnico da seleção, Tandara. E a expectativa é de casa cheia. 26 mil ingressos já foram vendidos, inclusive vendidos em duas horas e não estava barato não, viu? Os ingressos estavam variando entre 200 e 600 reais. Você pagaria? De jeito nenhum. Não pagaria? Não, jamais. A gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente vai falar de tênis e vai falar também do Soares, que se despediu, está se despedindo da seleção uruguaia. Mas antes, o Teo José tem mais um recado para você. Quer alavancar a sua carreira e conquistar um salário melhor? Os cursos técnicos do Senai Goiás são a chave para o seu sucesso. Estamos com inscrições abertas em todo o Estado, oferecendo mais de 20 opções de cursos, tanto em EAD quanto presenciais, nas áreas mais procuradas da indústria, seja em eletromecânica, automação industrial, edificações, segurança do trabalho e muito mais. O Senai entrega qualidade garantida. E tem mais, hein? Oito em cada dez alunos que concluem nossos cursos já saem empregados, tornando essa uma chance única para impulsionar a sua carreira. Não perca tempo. Acesse agora o QR Code na tela ou visite senaigoeás.com.br barra técnicos. Precisa de mais informações? Nossa central de atendimento está à disposição. Ligue ou mande uma mensagem via WhatsApp para 4002-6213. 4002-6213. Venha ser técnico. O Senai te espera de braços abertos para esse novo capítulo na sua jornada profissional.